O mercado de gemas e joias em Teoflotone conta com um laboratório para análise e certificação de mercadorias. Compradores e fornecedores têm fácil acesso agora aos serviços. O laboratório conta com seis equipamentos para análise e certificação de gemas e joias. Sobre a mesa estão uma turmalina paraíba e outras pedras semelhantes para serem inspecionadas. O espectrômetro gera um gráfico que identifica que a pedra menor é a verdadeira. Elas ainda passam por exames em outros aparelhos como um potente microscópio. Por fim, a balança hidrostática. Através de tabelas de densidade relativa e índice de refração, o exame é conclusivo sobre a qualidade do produto avaliado. No mundo existem três polos hemológicos, Hong Kong, Bangkok e a capital mundial das pedras preciosas, Teoflotone. Aqui as pedras são comercializadas desde Blancas, na Praça Tiradentes, até nos modernos escritórios. Daí a necessidade de análise e certificação do que se vende ou que se compra para garantia dos negócios. João Pedro é gemólogo. Os testes de análise e certificação de gemas e joias são rápidos. É o único da região de Valadares, Teoflotone. Na verdade, no Brasil é muito difícil você encontrar hoje laboratório gemológico. Em São Paulo deve ter dois, em BH tem um, em Vitória tem um. Tirando isso aí, não se vê muito ao longo do Brasil laboratórios gemológicos. E agora a região conta com um aqui em Teoflotone. O processo de certificação de pedras tem como ponto máximo análise nesse microscópio. Ele faz um réu-x da mercadoria para identificar se é verdadeira ou se recebeu tratamentos. A copia vem como a cereja do bolo, que é para você ter a absoluta certeza se ela é natural ou se ela é sintética. Esses testes aqui, eles dão uma noçãozinha leve se é natural ou sintética. Mas o que vai te contar, o que vai fechar ali todos os testes é o microscópio, que vai te dar essa certeza. Se ela é tratada, se ela é natural. Caso ela seja natural, ela é uma natural tratada ou uma natural sem tratamento? Ou se ela é sintética? Por ser considerada a capital mundial das pedras preciosas, Teoflotone precisava de um laboratório de análise e certificação de gemas e joias. E este é o único do interior de Minas. No exterior é muito comum, se você pega aí as três capitais das pedras, que é Teoflotone, Hong Kong e Bangkok, nas duas cidades colegas, digamos assim, que seria Bangkok e Hong Kong, que também são capitais mundiais, assim como Teoflotone, tem um laboratório a cada esquina. Em Teoflotone não tinha, agora tem um. Gabriela diz que Teoflotone tem um fluxo anual intenso de compradores e fornecedores de gemas e joias. Quem exporta precisa certificado como esse sobre qualidade das pedras. Sim, com certeza, para você não cair em falcatrua ou engano, né? A pessoa compra uma coisa achando que é outra, aí às vezes vai chegar aqui, é um vidro, é um quarto, porque realmente pedra não tem cara e a gente tem que certificar e identificar antes de comprar. As maiores dúvidas no comércio de minerais são quanto a mercadorias tratadas ou até simples peças de vidro, muito parecidas com as originais de acordo com Gabriela. A dificuldade maior é quando ela é tratada ou quando ela é sintética, eles tentam mascarar essa síntese. E também tem outros, além do sintético, tem um artificial, que também é complicado de você identificar.